Muitos pilotos tem em São Paulo, cara. Eu acho que é um centro hoje, um dos maiores centros do Brasil que tem pilotos aí. Por exemplo, você mesmo comentou em português, esse é um amigo quase irmão, né? É, e ninguém sabe. E tem um baita carro. E ninguém sabe. Um baita carro. Outro cara que veio aqui no estúdio e falou assim, ó, vou virar meu número, vou virar na cola meu número e vou ir para 011. Sérgio Ganga. O Sérgio, eu falei pra ele. E a pergunta que eu vou te fazer pra concluir, pra você poder desblanchar. O que que falta pra 011 pra ter esses grandes nomes ou ter mais outros nomes, quem sabe você falar aí? O Sérgio é assim. Ele começou a me ajudar uma fase que ele falou, cara, eu tô te ajudando e você não tem nenhuma peça comigo. Eu tô te ajudando porque eu gosto de você, você é um cara legal. Pra você ver como é que é, né? A vida, né? E eu sempre olho os vídeos dele, eu sempre vejo aquela pessoa determinada, eu conheço a história dele de lá de trás. Ele não teve uma oficina, ele não veio uma oficina, ele montou uma oficina. Ele montou câmbio com deficiência do que ele tinha. Eu montei um Subaru com deficiência que eu tinha. A gente não tem, a gente não tinha na época. Ele não tinha na época principalmente e eu muito menos, entendeu? Então, o que que acontece? O Portuga, ele não vai pras listas justamente por causa da pista. Ele tem um pouco de medo da pista de Interlagos por causa do bump. Entendeu? Ele falou, Costela, eu não vou estragar meu equipamento. Um dia quando tiver uma pista, não que a pista de Interlagos não seja adequada, a pista de Interlagos, pô, andou o Blue Shark lá, virou o que virou. Mas cada um tem o seu pensamento. Eu entendo o pensamento do português. Sabe o que ele falou pra mim? Eu tenho que me sentir bem, Costela. A partir do momento que eu não me sentir bem e eu estar lá pelos outros, eu venho no meu carro de corrida. E você acha que ele está errado? Não. Tem família, tem filho, tem pessoas pra sustentar. O Sérgio, que é o sapinho, eu encho o saco dele, mano. Eu falei, e aí, meu? Calma, Costela, calma, Costela, calma, Costela. E se ele vir, é um sério candidato a ganhar o Armagedon. Mas é um dianteiro aqui, nunca chegou nem numa final. Como você pode me dizer isso? Eu posso dizer porque o primeiro treino que o João teve lá, ele meteu 5'7. Numa época que os carros lá pra entrar 5'9, 6'0, era um sacrifício. Eu me lembro quando ele andou à noite, né? No Drag Race. E aí? Não tem potencial? É isso. A gente sabe quando o carro tem potencial ou não. A gente sabe quando o cara é loroteiro ou não. Ele não vai pras listas pra brincar, ele vai pras listas pra cair de cabeça. Perdendo ou ganhando, ele vai pra cima. E todo mundo conhece o homem. E o homem vai pra cima. Só que hoje, a 011, cara, tem muito carro na casa dos 5 segundos, meu. O Max veio. O carro do filho do Max é a terceira, quarta prova, velho. E você vê que o carro ainda tem que arrumar a suspensão do carro. Quando arrumar a suspensão do carro, vai zerar. Você vê o chefia. O carro daquele cara, meu, é muito constante. O Gali... Eu já falei pra ele que eu vou pegar ele. Aí, tá aproveitando. Quais são as tuas maiores rivalidades da lista 011 hoje? Da lista 011 eu não tenho rivalidade. Mas quem você gostaria, então, de ter a rivalidade na pista, enfrentar lado a lado? Não tem. Tem que ter alguém. Não tem. O pior é que não tem. Sabe por que o pior é que não tem? O Gustavo? Não. A minha rivalidade agora é tirar o recorde que o Gali tirou de mim. Boa. Que é o rei. É o rei. Por quê? É o cara mais constante. É o cara que você olha na pista determinado. O Gali, quem que faz o mesmo? É o DNS. É o DNS e o Peninha. E o Peninha, né? Pô, mas esses caras são tão legais, cara. Esses caras a gente troca uma ideia. Faz aqui, faz ali. Quando ele bateu o tempo lá, o meu, eu falei, pô, mano, parabéns. Que da hora, tal, não sei o quê. E é legal isso. Eu fiquei muito acomodado em Interlagos. Isso tu mexeu agora? Mexeu, mexeu, mexeu. Agora mexeu comigo. Por que mexeu? Não mexeu comigo pra mim. Eu perdi muito tempo. Você acomodou? Acomodei. E o engraçado é assim, né, cara? E eu ligando pro Blue Shark, eu falei, ô doido, vem pra cá, mano. Ô, Costela, não vai dar. Eu falei, vem pra cá, meu. Porque a gente precisava de um carro bom. Não que nós não seja bom. Mas nós estávamos naquela mesma coisa. Costela. E ele estava na época de ser campeão também e tudo mais. E lá, Costela, Gali, os meninos da elite. O Alisson, que a gente não pode esquecer. Uau, é verdade. O Alisson. Da WMS. Cara. Andava de oito válvulas, né? Ô, meu amigo, o carro daquele cara, ele é uma pessoa, cara. Fica uma imagem minha do Armagedon. Sabe o que foi a imagem minha? Eu perdi. O Alisson perdeu. Um monte de gente perdeu. Tem vezes que na lista, sabe o que acontece? Quando aquela equipe não gosta de você, ela perdeu. E viu que você perdeu, virou festa para os caras. Tem. O pior é que tem. Tem. Infelizmente, tem. Agora, tem aquele cara que perdeu e a gente fica chateado de coração. O Favela mesmo, a gente torceu para ele como se fosse o nosso herói. O Gustavo. O Gustavo, a gente torceu como se fosse o nosso herói. Ou o Alisson, com a tua bandeira, da 011, tirou e foi atrás dos meninos de outra equipe. Você vê que negócio legal? Virou um time, né? Mas você vê o espírito não mecânico, o espírito de empresário do cara? Você entendeu? Diferencia os mecânicos, que só querem ser mecânicos, e diferencia os empresários. Os que querem ser grandes, mesmo perdendo. Isso, e eu falei para a minha esposa, falei para os meninos da minha oficina. Isso que o Alisson fez é um negócio para a gente copiar. No Armagedon que teve, agora, qual foi o último? O outro que teve? O antes foi... Londrina. Foi Londrina. Londrina. Porra, mano. Eu empurrei aquele carro do Anselmo, meu. A reta inteira, mano. Porque os meninos estavam lá embaixo. E a gente ajudou tanto, mas a gente ajudou por quê? Não porque tem rivalidade, porque a gente ajudou no fundo do coração, velho. E isso, para algumas pessoas, cai como, pô, mano, o cara não quer meu mal. O cara só quer andar, velho. Então, o maior exemplo que eu dou na arrancada é pela minha atitude, não por desafiar ninguém. Mas você, então, hoje, desafiaria... Não, eu não desafiaria ninguém. Eu só... Não, na 11... Não, na 11 é assim. Na 11 eu só correria atrás do tempo que a gente virava antes constante. Só isso. E gostaria de pegar o gale? Na verdade... É o que você falou agora. Não, não, na verdade, assim, eu gostaria de ter... O meu carro hoje não tem condições de andar na frente do gale. Como os caras, há dois anos atrás, não tinham condições de andar na minha frente também. Eu tenho consciência disso. O gale, se ele zerar a reação e puxar com qualquer outro tipo de carro lá, ele ganha. Só que ele ganha de frações de segundos. Por quê? Tem o Chefia. Tem o Garcia, que é constante. Tem o Chevette do Denis também, que é constante. Então, Armagedon é o quê? Não é o carro mais rápido. Constância? O Fusca. Ele não era o carro mais rápido, mas ganhou de mim. O carro do Gustavo não era o carro mais rápido, mas tirou o favorito. É Armagedon, meu amigo. Esquece? O cara pisar lá no sábado, hoje eu vou ser campeão, o cara vai ser campeão. Você pergunta aí para os caras que foram campeões do Armagedon. Na primeira puxada, ele já sabe. E o Gustavo falava, hoje é meu dia. Que legal isso, né, cara? Então, quem sente o Armagedon é só quem está lá. E o negócio é muito louco. E outra coisa, deixa eu falar um negócio do Blue Shark. Posso falar do Blue Shark? Pode, deve. Blue Shark vem, não vem, vem, não vem. Ele veio. Teve preparador lá que falou que ele não ia virar nem 5, 6, velho. Ô, mano. Até lá no microfone aqui, velho. Não tem como, mano. O cara andava na rua, velho. O cara testava o carro na estrada. A primeira puxada do cara já toma. 5, 6. Falhando. Segunda puxada só veio derrubando, 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 derrubando. E eu cada vez mais feliz. Não cada vez mais feliz porque ele tirou meu tempo de lá. Cada vez mais feliz por quê? Mostrou que a pista pode abaixar. Pode abaixar o tempo. E aí